Gamescare, desde 2016 cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Shadows of the Damned é uma daquelas combinações absolutamente insanas que você acha que nunca, de nenhuma forma, vão acontecer. Ele é dirigido por Massimo Guarini, produzido por Shinji Mikami e escrito por Suda51. É distribuído pela Electronic Arts e desenvolvido pela Grasshopper Manufacturer. Numa união entre oeste e leste, poucas vezes vista no universo do jogo. E sua história segue um caçador de vampiros com uma pistola boca suja, com milhares de piadas fálicas dignas da quinta série, enquanto Garcia Hotspur tenta encontrar sua namorada, Paula, sequestrada pelo Lorde dos Demônios Fleming, que tem um gigantesco... um gigantesco pedaço da anatomia... vamos bater um papo sobre isso... Deus! Tome! Tome, caralho! Tome, caralho! Tome, caralho! Tome, caralho! Liberdade unha! Futa, futa! Futa, futa, fusta! Descubra,rak,ha! Um... Dolo que deu... Um... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A Caçadora Inquebrável, que desafiou o Fleming no passado, e o Fleming desmembrou ela, arrancou os dois braços das duas pernas dela, e mesmo assim, e mesmo fazendo todo tipo de violência com ela, todo tipo de violência com ela, ela não quebrou, ela não aceitou ele, ela não aceitou a derrota. Então ele tornou ela a rainha dela, e continuou torturando-a de todas as formas possíveis, sim, vocês entenderam perfeitamente, arrancando braços e pernas dela e matando ela diversas formas ao longo dos séculos. E o jogo meio que deixa a entender que a Paula, a namorada do Garcia, ela é uma forma mortal, ela tem alguma ligação, ela é uma forma mortal da Unbreakable Hunters. Garcia então, atravessa o inferno, na tentativa de salvar a Paula, eu não vou estragar o final, mas é um final muito, muito diferente, para uma história que obviamente foi feita para chocar, tanto pelo excesso de violência e gosma, quanto pelo excesso de piadinhas sexuais. Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! A CIDADE NO BRASIL 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 de Paula no sofrimento que ela está tendo na mão de Fleming bacana, você não vai chegar enjoado na jogabilidade, mas não vá para o jogo esperando algo extremamente complexo ou imensamente exótico termos sonoros a melhor palavra que podemos usar para Shadows of the Dead é funcional funcional é a melhor palavra que eu posso usar para o jogo pela simples razão de que diferente do trabalho de Mikami em Resident Evil 4 ou mesmo Code Veronica e outros Resident Evil a música não é estelar em Shadows of the Dead ela vai te deixar agitado quando você precisa estar agitado vai te deixar com medo quando você precisa estar com medo mas você não vai lembrar dela depois de um tempo não é nenhuma música que você vai após terminar o jogo falar assim hum eu preciso continuar cantarolando isso eu preciso conseguir uma cópia MP3 disso para eu ter no meu celular não vai acontecer nenhuma das músicas contém esse nível de qualidade nenhuma das músicas vai verdadeiramente deixar você apaixonado por elas não são ruins funcionam perfeitamente é porque elas deveriam fazer mas elas não são absolutamente incríveis as vozes são muito muito boas principalmente se você estiver interessado naquela canastronice típica dos jogos Capcom Garcia se comporta obviamente como um homem impossível o caçador de demônios a supervisão mega ultra irreal e quase caricata do caçador de demônios ultra masculino que nunca tem medo nunca perde e sempre está furioso para pular na ação é um personagem com a profundidade de um pires Paula tem faces mas normalmente também não terá muita profundidade e os demônios em si são piores ainda e tem a profundidade de um filtro de café mas é aquela história você não está aqui para ter um para ler um produto né digno de um Pulitzer você não está aqui para ver um Oscar você está aqui para se divertir e matar demônios e dentro dessa estrutura as vozes cumprem um papel perfeitamente aceitável desde que você esteja disposto a abraçar essa canastronice que vem com o processo das vozes se você não estiver disposto a adotar essa canastronice se você não conseguir fazer essa adoção as vozes vão ter um efeito um pouco elas vão te irritar um pouco elas vão ser um pouco ásperas em você como eu normalmente abraço isso com muita facilidade eu abraço abraço Shadow of the Dam da mesma forma que eu abraço por exemplo um filme do Schwarzenegger dos anos 80 ou 90 as vozes funcionam bem para mim mas eu entendo que para pessoas esperando algo mais complexo e inspirado e nobre elas vão ser bem bem complicadas as vozes funcionam bem Em termos gráficos, Shadow of the Dam lembra muito um jogo de Playstation 4 ou Xbox One. Pela excelente utilização de luz, sombra, elementos iluminados em tempo real e, principalmente, texturas de excelente qualidade. É muito visível que houve bastante dinheiro empregado no projeto e que o projeto contava com o amor de seus idealizadores e com muito cuidado e carinho por parte das equipes. Ele não é, no entanto, dono de uma geometria complexa e, a maior parte do tempo, você vai estar se mexendo entre vielas e corredores em castelos ou construções que têm cara medieval, mas não são totalmente medievais, quase como uma cidade medieval europeia à noite nos dias atuais, que foi modernizada, mas com as partes externas mantidas para, talvez, turismo histórico. É bacana e bonito e bem apresentável e tem vários toques bastante modernos, como todo jogo tem quando é lançado bem no finalzinho de sua geração. Então, Shadows of the Damned é de 2011 e nós veremos os novos consoles já em 2013, de forma que muitas técnicas bem carrojadas e bacanas já haviam sido desenvolvidas para serem utilizadas em ambos os consoles da época, Playstation 3 e Xbox 360, nesse boeto. Não são, no entanto, gráficos em 2023 que vão fazer vocês falarem assim, caraca, esse era provavelmente o jogo mais bonito do 360 ou o jogo mais bonito do Playstation 3, quando você compara ele a coisas que saíram bem no finalzinho da geração e que eram sensivelmente mais bonitas, e quando você compara ele a coisas feitas exclusivamente para cada um desses consoles, ele também não tem a capacidade de utilizar 100% das respectivas máquinas, por ter que ser feito por um mínimo denominador comum, que era rodar em PC e em ambas as máquinas de forma aceitável. É bom, é bonito, é bem aceitável, sombras são legais, desenhos são bacanas, geometria é bem 360 barra Playstation 3, mas completamente funcional, e os gráficos servem muito bem ao jogo. Eu diria que são um ponto alto do jogo, mas toda vez que eu falo isso para as pessoas e as pessoas vão, elas às vezes falam assim, Ah, eu não achei tudo isso, então vá com certa, ajuste a sua expectativa, para assim, é um bom jogo, muito bonito da época do Playstation 3 e do Xbox 360, mas não é tão bonito quanto os exclusivos, que poderiam usar 100% da máquina, ou quanto jogos desenvolvidos no ano final das máquinas ou logo depois do lançamento de seus sucessores. Quick, G! Paradise awaits between those poster board legs! Slaves! Finados! Gras! Captions by Bien I povointay Los chicos senadores Clia stream Clia stream Clia stream Clia stream Clia stream Se você está procurando um pouco mais daquela jogabilidade Resident Evil mais dinâmica que infestou jogos no Xbox 360 e Playstation 3, Shadows of the Damned, vai oferecer isso para você o tempo todo. O jogo é divertido, bem gostoso de jogar e o controle funciona muito, muito bem, mas de novo, esteja preparado para constantemente ser atingido por pessoas semi-nuas, lingeries e piadas ligadas a assuntos sexuais e vá para o jogo preparado de que ele não é um dos jogos mais incríveis, diferenciados, belos e fantásticos de todos os tempos. Ele é incrivelmente parecido com o Blockbuster, o típico filme que vai atrair multidões, tirar um sólido sete, deixar todo mundo falando, ah, foi legal, e ser esquecido em menos de 6 meses. O caminho de Garcia Hotspur é divertido, mas não vai mudar sua vida em termos de videogame. E eu vou ficando por aqui, valeu galera, muito obrigado por estarem conosco em mais um Jogão do Review do Minicastle, eu vejo vocês sempre aqui no Minicastle, valeu pessoal, tchau tchau. F*** 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.